As vagas de emprego. Atenção, a VIZ Consultoria oferece vagas para a empregada doméstica, frentista, recepcionista. Mande seu currículo para rhzilvani.com. Na G Solar tem oportunidades de emprego para oficial montador. Mande o currículo para gsolar.com.br. Atenção para as vagas no Cine. Acabador de mármore e granito, chefe de departamento pessoal, corretor de imóveis para pessoas com deficiência, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, recepcionista em geral. Procure os locais de atendimento do Cine nas unidades do VaptVupti. Acesse nosso site para mais informações, tvsd.com.br.